Eu vou preparar a farol, eu vou preparar a farol, aí eu vou colocar aqui ó, a cebola, então aqui é a cebola e a nossa bela, agora eu vou colocar aqui também tomate natural, que a coelha é fricada mesmo, colocar os tomatinhos, nossa bela, cebola e em seguida eu vou colocar a farofa, aqui a gente usa a farofa pronta, você pode usar que você tiver aí, mesmo com farinha de mandioca dá certo também, aí você vai fazer isso e deixar um bom tempo, fica uma farofa boa e muito gostosa, você pode também colocar cimenta e biquinho, então aqui ó, eu não estou colocando o caldo de frango que está assando, mas se você quiser, pode colocar também, fica bom também, mas aqui eu vou fazer só aqui mesmo, com tomate natural, coelho aqui mesmo, cebola, mortadela, a farinha pronta, pode fazer com farinha de mandioca comum, assim, fica muito bom também, eu vou colocar também cebolinha de cheiro e manjericão, manjericão é coelho aqui também e a cebola de cheiro também, então cebolinha de cheiro ó, que dá aquele sabor muito gostoso na farofa, agora eu vou colocar manjericão, muito bom que fica, dá um gosto, um sabor diferente na farofa, diferente na farofa pronta, é só o sabor, aí a farofa já está pronta ó, uma farofa diferente para acompanhar o frango e o arroz com urucum,